A Polícia Federal diz que há indícios de que o senador Aécio Neves, do PSDB, usou celulares de laranjas para fazer ligações sigilosas. De acordo com o relatório da Polícia Federal, os aparelhos foram apreendidos na casa do senador no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. Nenhum em nome dele. O registro do aparelho tem o nome de Laércio de Oliveira, um agricultor de café do interior de Minas. O outro celular está em nome de Mitil Silva Durão, um montador de andaimes com o endereço registrado no Espírito Santo. Em pesquisa junto às operadoras, a Polícia Federal descobriu os nomes por trás dos registros. Entre eles, aparecem os de Valkyria Júlia da Silva, que tem vínculo empregatício com a irmã de Aécio e de Agnaldo Soares, ex-motorista de Andréa Neves e funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A conclusão dos peritos é a de que os titulares das linhas apreendidas são pessoas simples e que não se pode descartar a possibilidade de terem sido habilitadas sem o consentimento delas. Aécio Neves é acusado de pedir dois milhões de reais ao empresário Joesley Batista. O tucano disse que o dinheiro era para pagar sua defesa na Lava Jato. No entanto, a investigação aponta que o repasse foi parar na conta de um aliado político dele. Devido às denúncias, o senador chegou a ser afastado das funções parlamentares por duas vezes, mas já retomou o cargo. Aécio Neves nega todas as acusações.